Condições para o surgimento da filosofia. No século VI, antes da Era Comum, a filosofia vai surgir aí, há mais ou menos 2.600 anos atrás, num lugar chamado Magna Grécia, que é uma região que vai ali da Grécia até um pedaço da Ásia, onde hoje é a Turquia. Esse espaço geográfico é importante para o surgimento da filosofia porque a dinâmica da região dificultava o comércio e dificultava a comunicação entre essas cidades gregas, que a gente chama de polis. As polis eram cidades autônomas que possuíam, embora coisas em comum, como língua, religião e costumes, uma certa dinamicidade na sua vida prática. Então, elas poderiam aí experienciar diferentes tipos de visões políticas, diferentes tipos de costumes de uma cidade para outra. Então, embora a gente chama toda essa região de Magna Grécia, ela não é necessariamente unificada como um todo. Então, a filosofia vai surgir dentro de uma multiplicidade de cidades cuja comunicação é problemática, dado a dificuldade geográfica. Então, a gente tem, nesse contexto histórico, uma série de desafios a serem superados. Por quê? A região da Magna Grécia, ela possui um solo muito pobre, né? E aí, dificultava para as cidades conseguir todo o suprimento que elas necessitavam para se manter. Então, era necessário você se comunicar com a cidade vizinha, você fazer comércio com a cidade vizinha, a fim de conseguir os suprimentos para a sua sub-existência. E aí, isso fica problemático, porque, dentro de uma relação comercial, a maneira que a Grécia, os gregos, interpretavam o mundo, que era uma maneira mitológica, né, de cosmovisão, ela começa a não dar conta dessa necessidade de crescimento, de expansão e de comércio que está acontecendo naquela época. Haja vista a necessidade de determinados produtos que não se encontravam com facilidade dentro do território grego. A Guerra de Troia é um bom exemplo disso, ela se dá por conta do comércio, das passagens marítimas que a gente tem ali, dos jônicos, né, e, enfim. Então, nesse sentido, há uma necessidade da gente melhorar essa rede de comércio, essa rede de comunicação. E aí, para dar conta disso, a gente precisou acabar com essa história de mistificação do mundo, porque, imagina só, você vai comprar algum produto, alguma comódia, sei lá, você vai comprar trigo de um lugar que fica longe da sua cidade-estado, e você tem que entrar em mar aberto e tal. Dentro dessa cosmovisão mistificada, né, há muitos relatos aí de várias criaturas marinhas e coisas do tipo. Então, como é que imagina você, né, há 2.600 anos atrás, querendo cruzar um mar, sabendo que existem vários monstros, várias entidades no seu caminho. Começa a te impedir de angariar os recursos que você precisa. Então, imagina que você vai sair de Atenas e vai para o Egito. E no meio desse caminho, você tem que enfrentar alguma besta mitológica e tal. Então, não dá mais para a gente continuar acreditando nesse tipo de narrativa, dado que é necessário superar isso aí para a gente conseguir ter acesso a produtos que estão além, né, da cidade-estado em questão, né. Então, é por isso que surge uma necessidade de superação, de desmistificação do mundo. Nesse sentido, essa desmistificação corrobora a ideia de um pensamento mais racional, menos mitológico. E aí, a gente tem começando, né, uma base, um pano de fundo para aquilo que a gente vai chamar filosofia. Então, as polis dentro da Magna Grécia começam a desmistificar a sua cosmovisão sendo mais racionais. E aí, dentro disso, surge uma necessidade da captação, da datação do tempo, né. Porque o tempo para os gregos, nessa pegada mais mística, era uma coisa cíclica. E aí, há uma necessidade da gente trabalhar esse tempo de maneira mais centrada, de maneira com que eu consiga ter uma previsibilidade dos acontecimentos futuros. Porque imagina só você, enquanto agricultor, plantando, sei lá, um pé de algodão doce, virando e falando, cara, não vou conseguir entregar o seu pedido porque a deusa da chuva, Demeter, não quis. Fez chover muito, derreteu todo o meu algodão doce, agora não consigo te entregar. Então, essa desculpa, ela começa a não dar mais conta da interpretação de mundo que a gente tem. Por quê? Nessa visão mitológica, chovia porque Demeter, deusa da agricultura, estava triste, né, na história mitológica. Demeter tinha uma filha, chamada Perséfone, e a filha dela, passeando feliz e contente, é sequestrada por Hades, né, o deus do submundo. Então, imagina você, que Hades estava lá tranquilão, ficou entediado, baixou o Tinder, aí viu a Perséfone lá, deu mete, correu lá e sequestrou ela, né, e aí Perséfone, em toda a sua sanidade, falou, demorou, vou com você pro inferno. Imagina que lugar legal, né, pra você ter um primeiro encontro. Então, Demeter, né, quando a filha está com o marido no submundo, ela fica triste e chove, e quando ela está com a filha, né, ao lado dela, ela fica feliz, e aí você tem todo esse lance do sol e dos passarinhos cantando e as flores florescendo e tudo mais. Então, esse tipo de explicação não faz sentido dentro de uma dinâmica que eu preciso de uma previsibilidade climática, por exemplo, e de uma marcação de passagem de tempo pra eu conseguir manter, pra eu conseguir estruturar uma produção, né, que dê conta aí da minha subexistência. Então, essa desmistificação e essa necessidade de contar o tempo, de prever esses acontecimentos, vão dar aí uma base pro surgimento da filosofia. Então, a filosofia, ela vai ser racional, vai ser algo que vai problematizar o nosso mundo e tentar encontrar algumas soluções pra isso, né. Juntamente com isso, a gente vai ter a consolidação da escrita, né, que também é fundamental pro surgimento da filosofia, dado que é a partir da análise desses documentos que facilitou-se o processo de reflexão, uma vez que tudo isso aqui era feito, né, toda essa produção de conhecimento era feita de maneira oral. Então, era muito complicado, né, você muitas vezes se pautar em algo que uma pessoa disse em determinadas circunstâncias e não ter essa isso registrado, né. facilita muito você analisar a coisa quando essa coisa fica eternizada dentro de um documento escrito, né. E boa parte do que a gente conhece dos gregos hoje, a gente só conhece por conta desse desenvolvimento da escrita. Daí, nesse sentido, o surgimento da filosofia se dá basicamente pela necessidade do comércio, pela capacidade de abstração do ser humano e pelo início aí das navegações dentro da península balcânica, né. Então, isso é fundamental para que eu consiga ter essa ideia chegar, né, nessa cosmovisão de mundo que é endossada pela filosofia. Porque, olha só, quando a gente fala de comércio, a gente necessariamente vai falar de moeda, a gente necessariamente vai falar de uma relação de troca. Imagina o quão complexo seria você comprar um bem um bem de consumo ou comprar algo mais durável a partir de uma moeda ou a partir de escambo que não fosse mensurável de maneira abstrata. Então, imagina que você vai comprar, sei lá, uma casa. Você vai comprar uma casa e você cria capivaras. Quantas capivaras vale uma casa? Então, é uma quantidade que eu não consigo ali ser prático no meu dia a dia. Então, eu crio uma abstração chamada moeda que vai valer determinadas unidades. isso facilita a minha práxis. Isso é fundamental para eu trabalhar conceitos de metafísica dentro da filosofia. O mesmo vale quando eu falo das navegações porque você imagina que eu moro numa pólis isolada e aí eu tenho determinados costumes, eu tenho determinadas ideias, eu tenho determinados preceitos morais que, para mim, são verdadeiros e fundamentais à minha existência. Quando eu saio dali, eu navego para uma outra cidade ou até para uma outra civilização, eu tenho um choque de cultura e eu descubro que tudo aquilo que eu achei que era um dogma passa a ser plausível de ser cogitado, de ser problematizado e de ser refutado. Então, está aí o cerne da filosofia, problematização, a refutação desse mundo. Vale ressaltar que tudo isso aqui que a gente colocou não acontece de maneira aritmética, do tipo, a partir do momento que você tem o ativo de teapólis, você vai ganhar isso. Não é assim. A ideia é que isso tudo é orgânico, isso tudo acontece ao mesmo tempo, isso está acontecendo de maneira dinâmica. Então, conforme a gente vai tendo a necessidade da navegação, do comércio, a filosofia vai se desenvolvendo e dando conta de tudo isso. Então, a gente tem toda essa mistura, toda essa dinâmica envolvendo a sociedade grega do século VI antes da Era Comum. Então, tudo isso misturado, a gente vai ter a formação da filosofia. Ela surge a partir desses vários elementos aí. Não esqueça aí de se inscrever no canal e acessar o nosso blog. Lá você encontra essa aula bem detalhada. Beleza?